Agora tem marcha aqui no volante, também tem marcha, sabe? Mas só que você tem que botar no S, que é Sport, e aí você vai aqui no volante, procurar a marcha Agora é o gancho que vai ter visto, né? É, ou a marcha, o gancho que é o gancho que é o gancho Começou a dar a minha ruizinha, porque eu não me acostumo Eu vou levar a minha ruizinha de casa, eu acho que não é o gancho que é tudo Conheça o gancho que é o gancho que é o gancho que pode ser Tchau, tchau. 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 Tchau.